Você tem três opções, vender coisas, jogá-las fora ou comprar uma bolsa maior. Ai, eu não posso comprar essa pistola aqui. Bom, eu posso vender agora a pistola pra comprar essa. É que essa aqui é muito melhor. Deixa eu ver, cadê aqui? Armas. Armas aqui. Essa aqui. Posso comprar ela de novo, com a peça e tudo. Com os upgrades que eu fiz, no caso com as peças. Mas eu vou comprar essa aqui. Espero que isso lhe seja útil. Deixa eu ver, o que que eu coloco aqui pra fora. Onde é que eu coloco isso agora? Infelizmente, você não tem espaço para essa aquisição. Pronto. Agora é isso aqui. Puts, meu. Puts, tudo aqui eu tenho que ter espaço no inventário? E agora? Eu não tenho mais nada que só ocupe um de espaço. Puts, meu. E agora? O que que eu jogo? O que eu vou vendo? Bom, vamos vender então essas balas aqui. Pronto. Ou então não, eu vou vender de pistola. Pronto, vender de pistola. Porque essa aqui eu vou precisar. Com certeza. Com certeza, meu parceiro. Pronto, já acabei minhas compras. Ó, ainda não posso terminar os upgrades. Nessas armas eu vou ter que ir no padrão. Desculpe, mas não trabalho com desconto. Pra poder deixar elas 100%. Por favor. Pode ser. Valeu. Adeus, Duke. Até a próxima vez que eu for jogar. E quem sabe a gente se veja no 9, né? Se você aparecer por lá. Vambora. É agora ou nunca? Melhor, é agora ou é agora? Vamos lá. O Ethan tá pronto. Pera. Não exatamente pronto. Mas também eu não tenho mais espaço no inventário. Mas pera aí. Deixa eu pegar aqui munição. Pera aí. Deixa eu ver o mapa. É, vamos pegar aqui munição. Vamos comprar. O Ethan podia correr, né? Opa. Tem coisa aqui, ó. Eu não tinha visto. Duque, tu deixou presentes pra mim? Mas eu não posso pegar tudo. Putz, meu. Eu quero pegar essa balinha. Duque. Quero vender. O preparo agora ficou mais importante que nunca. Não. Isso aqui não. Ai, tudo bem. Foi um prazer fazer negócio. Isso e disso. Droga. Isso aqui eu não posso pegar também. Bom. Agora sim. Vamos lá. Adeus. Duque. Até uma próxima vez. Cadê a Miranda? Tá aqui. Vamos recuperar a menina. Vamos pegar a Rose. E acabar com a Miranda. Agora sim o Ethan tá correndo. Não vou perder tempo com esses caras. Eu preciso avançar. Vai, vem, vem. Pequena Eva. Minha filha linda. Vem cá. Eva. É você. Ai. Ai, como senti saudade. É, Luca? O quê? Meu poder está indo embora. Rose! Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose. Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Meus desejos se concretizarão! Rose é vida! Na água! Você cumpriu o seu propósito, senhor Winters. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega-me-sinto glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Rosa. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Feliz com uma bruxa é ruim, hein? Então pode morrer em paz. Vem aqui, sua bruxa miserável. E finalmente Resitivo trouxe um vilão que não é de parede. Como pode me pegar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Não, não! O Mega-me-sinto me salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário. Ah, tá. Ele só conseguiu se deixar maluca. Exatamente. Ele me sentiu de fuzil ontem. Eita fila da mãe, cadê ela? Não se mexa. Sinta a fúria do Deus Sombrio! Eu não tô te vendo. Mas de alguma forma eu vou te acertar. Agora, senhoras e senhores, acho que é hora de deixar tudo em paz. Não, 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 não. Até parece. Eu vou recuperar a minha filha. Não vai, não. Vou usar uma coisa que eu tô louquinha pra usar. Sei como você se sente, senhora. Sei mesmo. Mas este é o fim da linha. Se eu combinar Rose com o Mega-me-sinto, enfim, poderei manifestar minha filha! Eu espero um século, um século, um século, tudo por hoje. Ela esperou um século? A mulher tá vendo por um só. Pela minha filha! Nossa! Por que, perverna? Você não precisa mais de Rose tão perto da morte. Ela é minha filha, sua maluca no cacete! Este é o seu fim! Não, não pode ser, não. Não pode ser o fim agora. Já era! Morreu! Morreu! Ela morreu! Minha filha! Minha filha! Nunca é Eva! AAAAAAAAHHHHH!!! Me almeja a capa. A ROSE... Ah, gente. Finalmente. Oh, não. Vamos, Ethan. Vamos, Ethan. Acorda! Chris. Ethan, você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan, temos que ir. Não para, Ethan. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia está te esperando. Ela está viva, ouviu? Viva! Mia... Me desculpe. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei, ei! Fale você mesmo. Agora vem. Não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. E pegou o detonador. Adeus, Rosemary. A minha turn. Ele pegou o detonador. Adeus, Rosemary. Me desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, a gente tem que se afastar. Não, a gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que está acontecendo? Cadê? Lá se foi o vilarejo. O que foi isso? Eu te mandei sentar. E o Ethan. Cadê ele? Chris. O que foi que você fez? Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão. Você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordem, capitão. Busque o resto do esquadrão. Traz-se uma rota pro QG da BSA à Europa. A BSA está mudando com armas biológicas? Agora estão mudando com armas biológicas, mas por quê? Acabou. É uma mulher. O anel. É a Rosie? Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Ai, daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que você é tipo uma boca na lua. Eu não acho que ele. Essa aqui é a Rosie. É a Rosie. Vai estar mostrando a Rosie. É a Rosie, com certeza. Se parece também com aquele bebê. E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Ai, gente. A vontade de chorar voltou. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Bom demais. Ela tinha poderes. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rosie. Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Olha, tem uma pessoa ali andando. E continua andando. A história do pai chegou ao fim. Bom, que está alcançada. Ótimo, pai. Ok, já está disponível a dificuldade de vilã de shadows. Mas, eu primeiro vou fazer em off as outras, pra poder fazer o vilarejo das sombras. Loja de conteúdo extra, artes conceitual, bonecos e desafios. Concluso desafio do estado no menu. Desafios para ganhar pontos de conclusão PC. Troca PC por vários bônus na loja de conteúdo extra. Como um novo modo de jogo, armas, artes conceituais, bonecos, etc. Armas, no caso, devem ser armas assim que a gente desbloqueia. E eu acho que devem ser as armas infinitas também. Versão completa de vilarejo das sombras. Criando o vilarejo das sombras. O design das fases de Resident Evil Village. O desenvolvimento visual de Resident Evil Village. Você pode obter a arma a seguir na loja de conteúdo extra. Concluindo a história principal. Dá no CX. Sem medo de ligar no 4 lojas. Você concluiu estes desafios e pode usar pontos de conclusão PC. Para comprar itens na loja de conteúdo extra. No menu bônus. Então, no caso, eu tenho 43.510 pontos. Ok, gente. Encerramos Resident Evil Village. Acabou. O final. Foi... Muito... Assim... Sem palavras. O final do item foi triste. Ai, gente. Quase que eu chorei naquela parte de novo. É triste saber uma coisa dessa. Eu tô até agora. Se vacilar, eu choro. Eu tô até agora. Muita coisa desse final. Mas, menos isso que aconteceu. Me surpreendeu. Bom, agora eu imagino que o 9. Se vocês forem fazer, vai ter a Rose. Vai ter ela. Eu acho que vai ser interessante. Acho que vai ser interessante. Ai. Mas eles nem podiam trazer o Ethan de volta. Coitado. Coitado do Ethan. Só sofreu. Bom, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado. Não se esqueçam de deixar aí o seu like. Eu ainda bastante aqui no canal. Compartilhe o canal com os seus amigos. Todo mundo. Pra estar ajudando. Me ajudando. Ajudando o canal a crescer cada vez mais. Se você for novo por aqui. Se inscreve. Ative o sininho. Não perdem nenhuma novidade. Bom. Grande beijo. Grande abraço. E tchau, pessoal. Fui.